Se tem luar no céu Retira o véu e faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu véu sobre nós Ó lua bonita no céu Molha o nosso amor Toda vez que o amor disser Vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que é lindo Pode ir fundo Isso é que é viver Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra eu olhar Para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol O sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz tamanha Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso respirar Eu preciso respirar Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir Eu preciso descobrir Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar Por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa à toa Uma noitada boa Um cinema, um botequim E se tiveres renda Aceita uma prenda Qualquer coisa assim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte de citim E eu te farei as vontades Direi meias verdades Sempre a meia luz E te farei vaidoso supor Que és o maior E que me possuís Mas na manhã seguinte Não conta até vinte Te afasta de mim Pois já não vales nada Dez páginas virada Descartada do meu folhetim Solidão de manhã Poeira tomando assento Rasada de vento Som de assombração Coração Sangrando toda palavra ação A paixão A paixão Puro afã Místico clã de sereia Castelo de areia Ira de tubarão Ilusão O sol brilha por si Açaí Açaí Guardiã Som de tesouro Um irmão Pranto é a pés da manhã Açaí Guardiã Som de tesouro Um irmão Pranto é a pés da manhã Olá Olá Meu bálsamo benigno Meu signo Meu guru Porto seguro Onde eu vou ter Meu mar e minha mãe Meu medo e meu champanhe Visão do espaço Sideral Onde o que eu sou se afoga Meu fumo e minha ioga Você é minha droga Paixão e carnaval Meu zen, meu bem, meu mal Meu zen, meu bem, meu mal Quando eu vim para esse mundo Eu não atinava em nada Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela 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 Iê Meus Camarada Eu nasci assim Eu nasci assim Eu cresci assim E sou mesmo assim Você sempre assim Gabriela Gabriela Sempre Gabriela Sempre Gabriela Quem me batizou Quem me nomeou Pouco me importou É assim que eu sou Gabriela Sempre Gabriela Sempre Gabriela Minha cara Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Na vida Não me convidaram Pra esta festa pobre Que os homens armaram Pra me convencer Apagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada Antes de eu nascer Não me ofereceram Nenhum cigarro Fiquei na porta Estacionando os carros Não me elegeram Chefe de nada O meu cartão de crédito É uma navalha Vazio Mostra a tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil Qual é o teu negócio O nome do teu sócio Confia em mim Pagulhas Pagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas De São João Babados, chotes e chachados Segura as pontas Meu coração Bombas na guerra Magia Ninguém matava Ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia Era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia Era o amor Ardia aquela fogueira Que me esquentava A vida inteira Até na noite Se pra primeira Faz todo o interior Ardia aquela fogueira Que me esquentava A vida inteira Até na noite Se pra primeira Faz todo o interior Ardia aquela fogueira 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 Obrigado.